Olá amigo do YouTube, tudo bem? Estamos aqui em nossas caixas d'água respondendo algumas perguntas, respostas e algumas dicas Então aí o pessoal é o seguinte Nesse processo nosso de criação de peixe em caixa d'água que nós estamos aí passando para vocês no YouTube Ele realmente funciona muito bem Só que algumas pessoas, como foi várias pessoas e perguntando qual é o nível que tem que ficar o filtro da caixa Então pessoal, é o seguinte Vocês percebem aqui que eu tenho minha banqueta A minha banqueta aqui Vocês vão reparar aqui que ela está um pouquinho depois acima da caixa Então no nível da caixa esteja um pouquinho acima Não mais baixo Aqui você repara que está o nível da caixa e a banqueta está aqui Então um pouquinho acima Com esse processo que ela vem aqui Aí de baixo, que ela desce aqui e vem aqui para a caixa Nessa altura que nós estamos apresentando para vocês Vamos mostrar para vocês aqui Deixa eu tirar aqui Nessa altura Ela dá uma boa oxigenação Não precisa nem ser muito mais alto do que isso Então você fazendo sua banqueta Porque é mais ou menos um quatro dedos acima da caixa Ou no mesmo nível Você não vai ter problema Com a oxigenação Ou com a queda da água Porque você repara que a água bate lá Cai pela pressão Sobe e vem para cá E faz esse bonito processo que você está vendo aqui Ela está circulando a água muito bem Com boa oxigenação Com o que você está vendo aqui Está certo? Então Meus amigos e colegas do Youtube Que estão fazendo aí a sua caixa Montando aí tudo direitinho Que estão me fazendo essas perguntas Podem fazer perguntas aí Porque a gente quer que realmente você faça uma caixa perfeita Que ela fique boa Então O tamanho da caixa Da banqueta aqui É no mesmo nível praticamente da caixa Um pouquinho é coisa acima Ela é suficiente para manter uma boa oxigenação E uma boa circulação dentro da caixa Tá bom? E olha vocês aqui Que bonito Olha Estão vendo a nossa bomba Como ela joga muito bem a água Todas as caixas funcionando bem Estamos numa época de frio aí A época de frio Ela está castigando a gente aqui um pouquinho Mas os peixes Depois que eu iniciei as estufas Tudo de pio com as estufas Eles estão comendo até mais E eu estou parando de perder peixe Com as estufas Ela está funcionando Ainda estou estudando sobre elas Não concluí ainda Mas Eu quero dizer para vocês então A respeito da banqueta Fica no mesmo nível da caixa Um pouquinho mais Ela dá boa oxigenação E boa circulação Um abraço de vocês Até o próximo vídeo Tchau